Uma das grandes expectativas do mundo da Fórmula 1 é a quantidade de vitórias que o Max Verstappen pode conquistar em 2023. No ranking dos pilotos mais vitoriosos da Fórmula 1 estão Lewis Hamilton em primeiro com 103 vitórias, em segundo vem o Michael Schumacher com 90 em uma, em terceiro o Sebastian Vettel com 53, em quarto o Alan Proust com 51, em quinto o Ayrton Senna com 41 e fechando o top 6 o Max Verstappen com 36 vitórias. Lembrando que ele já venceu a primeira prova no Bahrein, então se ele vencer mais 17 etapas em 2023, ele no mínimo iguala o Vettel e fica como terceiro maior piloto da Fórmula 1 em termos de vitórias na categoria. Ano passado o Verstappen em 22 provas, ele venceu 15. Esse ano nós teremos 23 provas e o Max Verstappen tem todas as condições pelo carro que a Red Bull tem, bem superior aos demais, de conquistar essas 18 vitórias e se tornar aí top 3 no número de vitórias na Fórmula 1. Um abraço a todos e até a próxima curva.